Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada. Já estamos pensando em 2024, desta vez tem uma declaração do presidente Alessandro Barcelos. Vocês viram que ele disse sobre Oscar jogar no Inter? Mas eu insisto, e vale o mesmo que eu falei sobre Everton Ribeiro, sobre Bruno Henrique, agora sobre Oscar. Bom, qual o tempo de contrato dele na China? Qual a situação? É sonho, realidade ou oportunidade? Vamos explicar isso? A partir de agora, neste conteúdo que ainda traz para vocês, os jogadores que precisam renovar contrato com o Inter. Será que vão renovar? Agora, tem uma boa notícia aí, tá? Tem uma grande notícia nessa lista. Ou melhor, em quem não está nessa lista, já explico para vocês. Antes, 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 meu amigo, sabe quem é que está na parceria aqui com o canal do Vaguinha? A Marquespan. É, meu amigo, para nós o pão é sagrado e a Marquespan é a maior fabricante de pães congelados do Brasil. Atenção, são 12 milhões, eu vou repetir, 12 milhões de pães por dia. O delicioso pãozinho francês, aquele cacetinho, crocante, macio e dourado, você só encontra com a produção e com a qualidade, Marquespan. Tem aí no mercadinho, perto da tua casa, na padaria, não fica em dúvida. Pergunta lá, é Marquespan? Ah, daí tu vai e garante aquele teu cacetinho, aquele pãozinho, né? Presunto, queijo, uma margarina. Que delícia, Marquespan, parceiro aqui do canal do Vaguinha. Gente, oportunidade. Para mim, oportunidade. O presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista à ESPN essa semana. E aqui cabe um elogio à equipe da ESPN, que faz jornalismo. E quem acompanha mais de perto sabe que é uma das emissoras que trabalha ainda com essa linha editorial de jornalismo, de entrevistas, ouvindo os dois lados. Não para contar uma versão, mas respeitando a grandeza dos times aqui do Sul, especialmente agora o Inter, que está envolvido em uma semifinal da Libertadores da América. Porque os outros times estão lá, no centro do país. Estou falando do Palmeiras, estou falando do Fluminense, especialmente sobre essa Libertadores da América. O que fez a ESPN? Nós temos a obrigação de dar o mesmo espaço, ou pelo menos tentar dar o mesmo espaço ao Inter, que está lá, na ponta de baixo do país. Mas não podemos esquecer a grandeza do Internacional. Então a ESPN chamou, o presidente foi lá e concedeu uma longa entrevista com vários pontos que a gente pode falar, mas principalmente chamou a atenção uma pergunta feita sobre o Oscar e a resposta do presidente Alessandro Barcelos. O presidente foi questionado sobre Oscar, jogador que tem 32 anos de idade, e teve o seu nome especulado no início desse ano no Internacional. Viram o que disse o presidente Alessandro Barcelos? Sem dúvida nenhuma, o Oscar, e ele sabe disso, é um jogador que todas as vezes que se aventa a possibilidade, o Inter tem interesse. Jogador identificado e por ter a qualidade que tem. Esse é sempre um fator importante. Mas ela, a negociação, tem limites e condições que muitas vezes não são possíveis. Foi o que aconteceu no início do ano. A gente tem o cuidado de não gerar expectativa e ela não ser concretizada. Mas evidente que tem essa relação e a manifestação do clube ter o Oscar em algum momento. Quem sabe? Seria um passo importante dentro do planejamento do Inter. Aí é o seguinte, tá? Aí nós temos uma declaração do presidente Alessandro Barcelos sobre um jogador que está no nosso imaginário. O jogador que foi campeão da Libertadores da América em 2010. Tem muita qualidade. A gente sabe que o Oscar, apesar de estar jogando na China, é um jogador que vem aqui e sobra no futebol brasileiro pela qualidade que tem. E a gente já começa imaginando, já fica imaginando o Oscar. E quando tu tem uma declaração assim do presidente, assim, aí eu considero notícia. Diferente, vejam o que eu vou dizer, diferente de Everton Ribeiro, que se criou lá. Ah, o Everton Ribeiro foi procurado pelo Inter meses atrás e agora se fala no Everton Ribeiro para 2024. Não acredito. Com todo respeito a todos que informaram e também respeito ao empresário do Everton Ribeiro que confirmou que o Inter procurou, fez procura e tal. Jogador de 34 anos. A gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas e aí? Mas pro Oscar é diferente? A relação é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas pra mim vale o mesmo. Vale o mesmo. Gente, nós estamos em uma véspera, vou colocar assim, ou antevéspera de semifinal de Libertadores da América. Será que o Inter tá pensando em 2024? Com tanta coisa pra se preocupar e pra preparar pensando no duelo contra o Fluminense? Eu sei, a máquina não pode parar. Tem que continuar prospectando. O presidente, em nenhum momento ele levantou a possibilidade do Oscar. Ele foi questionado sobre o Oscar. E aí ele viu ali uma oportunidade de não dispensar esse nome. De não dizer o que, por exemplo, ele diz em outras vezes sobre outros jogadores. Não tem nada neste momento. Ele não disse isso. Ele alimentou a possibilidade do Inter ter o Oscar. Agora, eu sou obrigado aqui como jornalista, né? Antes colorado e depois jornalista, de expor a minha paixão como torcedor. O meu desejo, que é ter o Oscar, mas também fazer a leitura jornalística do negócio. Gente, o Oscar tem contrato até novembro de 2024. Eu não sei quanto é que ganha o Oscar. Mas eu sei que é muito mais do que o Inter pode pagar. O Oscar deve ganhar mais de, sei lá, 3 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais por mês. Lá. O Inter não tem nenhum cenário a condição de pagar isso pra ele. Então, neste momento, alimentar o nome Oscar no cenário do Internacional é uma oportunidade que o presidente teve de não descartar, de não descartar este nome. Mas tá bem longe. Não existe nenhuma negociação que pode ter algum tipo de conversa projetando 2024, tá? Então, só pra deixar essa situação bem clara. O que seria mais importante, e eu acho que o Inter já está trabalhando, é ver quem é que tem o contrato encerrando com o clube, projetando 2024. Mercado, 35 anos. Moledo, tá suspenso. Gabriel Rufi Rufi, 31 anos de idade. Rômulo, 23 anos. E Jean Dias. Aqui nessa lista, vamos lá. Mercado, pela importância que tem, pela liderança que tem. E Gabriel, sei o que vocês pensam, talvez o Rômulo por juventude, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é uma lista que me preocupa, por isso que eu sublinhei. A lista dos que não estão aqui é mais importante. O Inter, todos os titulares, praticamente, tirando o mercado, tem contrato com o Inter em 2024. Ou além de 2024. Então, é uma lista que não preocupa de renovação, de ampliação de vínculo. Diferente do que aconteceu no ano passado, que o Inter tinha que renovar com o Vitão, com o Wanderson, com não sei mais quem, agora não precisa. Teremos um time forte já no início de 2024. Mas eu já falei demais sobre 2024. Eu quero falar mais sobre 2023. E sobre Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Tenho certeza que os próximos conteúdos serão sobre isso. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.